Hoje meus amigos e minhas amigas, os caçadores de lendas Elite Vão conhecer o novo carro deles, mas calma que não é esse carro aqui Que inclusive esse carro aqui já foi deles, é uma caminhonete 0km 2023 Praticamente do ano e eles conseguiram quebrar gente Eu tive que tirar deles antes que esse carro virasse uma sucata Eu tive que tirar, porque eu tive que acionar a garantia umas duas, três vezes só por causa deles Quem acompanha meu canal sabe que carro eu comprei pra eles Quem viu o vídeo de hoje a tarde sabe, eu vou aguardar eles chegarem aqui no ponto de encontro E já já eles vão ver o novo carro que eu comprei pros caçadores de lendas Elite Mas você que não tá entendendo nada, você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que aconteceu Eu vou explicar rapidão pra vocês o que que tá acontecendo, olha aí Eu sou o dono do quadro Caçadores de Lendas E nesse quadro a gente vai atrás de casas assombradas, igrejas abandonadas Os lugares mais temidos do Brasil Lugares onde ninguém tem coragem de entrar E eu abri um segundo grupo que chama Caçadores de Lendas Elite Esse grupo desempenha um papel muito importante nas lendas Eles fazem investigação da lenda desde o início, como começou, se é uma casa assombrada, que família morava ali O que que aconteceu pra casa ficar assombrada, eles fazem o papel de investigação E eles já me ajudaram muito e eles já descobriram muitas coisas ao longo desses anos E é lógico, como é meu grupo, eu nunca deixei eles desamparados Eles acabaram ganhando a minha primeira caminhonete L200 E sim galera, eles conseguiram destruir a caminhonete inteira A caminhonete começou toda semana pra oficina e eles não paravam de quebrar a caminhonete nunca Pois bem, eu fui lá e comprei uma caminhonete zero quilômetros A mesma L200, porém uma L200 2023 zero quilômetros de fábrica E sim galera, eles conseguiram quebrar a caminhonete zero quilômetros Então eu tirei a caminhonete deles antes que a caminhonete virasse uma sucata E eu comecei a alugar um carro de locadora E eu pagava 4 mil reais por mês na locadora Só pra eles usarem também um carro zero quilômetro E galera, em 6 meses eles trocaram 6 carros na locadora Fundiram 3 carros e quebraram todo o resto Ou seja, eles não cuidam de nada Como o carro não é deles, eles acabam com tudo, eles destroem tudo Então eu comecei a buscar um carro novo Fomos na Dodge Ram pedir pra eles escolherem o melhor carro O carro inquebrável, o carro de adamantio O carro anti-corrosão Porque eu não deveria chamar caçador de lenda elite E sim corrosão elite Porque eles corroem tudo, eles não cuidam de nada Nem deles A gente até foi procurar carros antigos Cada um escolheu um carro Um escolheu o Fusco, outro o Chevette, outro o Pala Mas eu falei, meu Deus Se eles conseguem quebrar um carro zero quilômetro Imagina um carro 1970 Mas não, galera Eu escolhi o carro perfeito Esse carro eu duvido agora eles quebrarem Então seja bem-vindo ao novo carro dos caçadores de lenda elite Agora vocês entenderam, gente O que que tá acontecendo? Eu preciso dar um carro novo pra eles Porém, eles são um grupo de corrosão Eles não cuidam nada que é dos outros Nem as minhas coisas Nem do próprio amigo deles Então hoje, eles vão ganhar um carro novo Que é indestrutível Vamos aguardar eles chegarem Aí, eles chegaram, gente Ó, chegou Esse aí é o carro alugado, tá, gente Ó, esse é o sexto É o sétimo carro alugado que eles Que eles trocam lá na locadora Ó, olha o estado que tá o carro, tá É zero quilômetro Enfim Bem-vindo, bom dia Boa tarde, elites Boa tarde Pessoas do meu coração Tudo bem, Gu? Perfeito Tudo bem? Tudo bom, querido? Deixa eu já ligar aqui, beleza? Bom, vocês, infelizmente, né Por causa de algumas coisas Vocês saíram daquilo ali Que era zero quilômetro Pra isso daqui Que também é zero quilômetro Né? É Mas já trocou quantas vezes mesmo? Foi cinco Seis, né? Mas é culpa minha não Tá, enfim E... Cadê a dor de rã? Eu acordei até com as felizes Que dor de rã? Não, que... Eu não vim aqui pra levar carro Eu quero a dor de rã Senão eu vou... Tá bom Eu vou ligar agora Que agora eu vou pedir pra vir A Dani não vai vir? A Dani não é do elite? Tá, vira aí Eu não sei, tá Vamos aguardar a Dani então Que a Dani é do elite também Ela... Que cor é? A vermelha mesmo? Tem... Hã? A vermelhona? É a vermelha Vamos esperar a Dani É a vermelha É a vermelha Ganhamos na prabela Vamos esperar Pra mim mandar o carro vir Aí, ó Depois de meia hora Sem nenhum compromisso Com o horário Sem nada Aí, ó Por isso que destrói tudo, ó Não é deles Não é deles Ô, você tem problema de horário? Irmão Meia hora? Não Você tem problema de horário? Lógico, não Ó, ela atrasa sempre assim na lenda? Sim Cadê você? Ela sempre atrasa a lenda? Sim Você tava achando que é a madame? Você sabe o que eles fizeram? Você tá achando que é a madame? Eles vieram tudo dentro do carro e me largaram pra trás Tive que pedir ajuda pro Gui É verdade Ó, obrigada Viu, galera? Não cabia mais gente no carro Tá toda porpetona Você tá vendo que a gente sofre? A gente não tem carro Agora vai ter Amém Então eu vou ligar aqui agora Pra vir um carro novo Gente Eu vou falar Nossa Se vocês quebrarem esse carro Finalmente um Impala Hã? Finalmente um Impala 67 Até o Gui vai voltar pra ele chegar agora Mano, tem que ser um carro grande Alô? Que 11 em pia Alô? Traz os seis carros Pode vir Seis? Calma, deixa o baguio vim Deixa o baguio vim Vai aparecer lá Olha lá Chegou 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 o baguio Aê caralho Aê 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 Caralho Porra, como que Vitor de Rã, mano? Essa é aquela que a gente viu na loja Sim É, ela venceu Agora eu falo dela venceu É dele mesmo? Sim É elite Mano Elite venceu Pode saber que você é um cara inteligente, velho Saber que você é um cara inteligente Você é um cara inteligente Entra, filha Entra, entra Nossa, boda Deixa a saca O Loba pode dirigir se quiser já Loba, sobe aí Você pode dirigir É, Loba, você que tem carteira C, mano E aí, é o Loba, Calhão, e aí? Mano, louco Agora vai Mas esse carro tem Mas isso, os carros Agora, agora Hã? Você falou que é seis carros? Tem mais cinco Vai destruir em dois palitos, velho Se estragar isso aí, não é tão lascado Não, mano Não, não estraguem Ó, eu não comprei carro velho Por causa de você Você é o líder Você fez o certo, pô Você é o líder, porra Chupa vocês Você é o líder Um carro de mil milhão de real, mano Não, não comprei um carro de mil milhão Não, a Dodge já não vale isso Vale quatrocentos Mas eu não comprei carro de mil milhão, tá louco? Mano, eu amei esse carro Mas assim, gostaram? Não, como assim não comprou um carro de mil milhão? Esse aqui é mil milhão, meu É que esse é três milhão Esse é dois e quinhentos A três e quinhentos é mil milhão Ah, mas tá valendo, mano Não vai valendo É quatrocentos e noventa e nove Gostaram? Você acha que vai caber todo mundo? Não, mas assim Parabéns, viu? Gostaram mesmo? Parabéns pra nós Que é boa gente Mas namorada merece andar com coisa boa Mas gente, peraí Mas não é, não é Dodge Ram É que o Bruno tava atrasado Esse é o carro novo de vocês Tá vindo lá, gente Tá vindo lá Olha lá, tá vindo Tá vindo, mano Esse é o carro novo de vocês Animação, gente Animação Chegou O que é isso? O que foi? Ele exorou o carro de elite Sim Não, é que a Ram O Bruno tava atrasado Que Ram, tá louco? Eu não vou dar uma Kombi O Sikinder Ovo pra você andar Eu não vou andar Eu não sou vendedor de gás Pra andar de Kombi Ô louco, viado Uma Kombi, mano Olha isso Cabe todo mundo Mano, cabe todo mundo Se não caber todo mundo Eu compro a Ram Ei, quando falaram que a fazenda te faliu Eles não estavam errados, né? Caramba, tá mais todo mundo Olha isso, mano Muta a Larate Entra a Larate A gente dava uma e não cumpriu a Ram Eu vou testar Não Nenhum momento eu falei que cumpri a Ram Olha isso, gente Olha isso Não é da hora ou não é da hora? Você paga... E aí? É legal, Kombi Ô louco Não vai ter mais desculpa Não cabe mais no carro Ah, não pega, bicho de maria Falei, agora tirar o mecânico também aí, ó Falei? Ah, é, ligou Mano, tá vendo? Você cabe, mano Cara, tu é um... Falcatua Por quê? Ah, viado, você é a luga, né? Correda, ele baixou aqui, ó Hã? Rebaixou, verdade Eu adorei esse carro, mano Eu amei esse carro Eu amei também, mano Eu amei esse carro Ô, Boto, o que você tá falando de Falcatua? O Renato é o cara mais mentiroso que eu conheci na minha vida Por quê, viado? Você é o Pinóquio brasileiro, velho Por quê? Porque você mexe com o coração É, dois de rã e não sei o quê Fez noizinho em loja, fez não sei o quê Aí chega aqui com um... Vou falar, a única pessoa que gostou foi o Lomba, velho Eu gostei, velho Você gostou mesmo? É, eu gostei Gostou? Aí, galera, todo junto aí, ó Aí não é da hora? E detalhe, mano Eu, ó, pera aí Essa não é uma Kombi normal Bruno, olha isso aqui É Que diferente Vocês tão aqui curtindo, certo? Tá escuro Mano, nossa, mas eu quero gravar uma história Quer gravar alguma coisa Um simples botão Olha isso aqui Nossa 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 Nossa, Einstein Descobriu a luz Ó, aqui também, ó Não tinha... Lembra? A troller não tinha... Vem aqui, Boto, vem ver Eu nem quero nem ver, mano Vem aqui, Boto Vixe Não tinha lugar pra colocar arma Olha aqui, você abre aqui Mano, cabe uma pessoa Depois tem uma saída entre uma lenda e outra E outra Lembra? É ou não é? O maior problema do caçador de lenda De verdade, se eu posso falar com o caçador Você chega lá, você não vê nada Você tem que ligar Procurar arma no escuro Tem que procurar uma lanterna Por que você tá vendendo peixe, mano? Pera aí, pra iluminar Você vem aqui, ó Outro botão Vem aqui, ó Uou Tem luz e eu porta-mala, mano E tecnologia Incrível Me surpreendi com esse cara Caramba Mano, você é muito bom pra vender peixe, viado Por que? Porque você falou mil coisas e não fez nada Agora você tá tentando falar que a comba é boa pra entrar Tem mais uma coisa aqui, ó Um detalhe aqui, ó O cara tá correndo da lenda pra se latirar Teste Você mentiu, aquele lá é o nosso Aê, galera, tá mentindo, galera Chegou Chegou, gente Nossa, não, Rê, você tá brincando com nós Pô, viado Pô, aquele é de lanche, ó Filma aí Olha isso Já pensou, viado, um babuizão desse com a lenda? Aê Aô, lá Aê Deburra Eu vou mostrar pra vocês como é rápido, ó Tô aqui na lenda Deu tudo errado Olha isso aqui Corre, corre, corre Pera aí Pera aí Calma, eu vou tentar de novo Pera aí Pera aí Pera aí Que que foi? Que que foi? Não, não Deu errado Não, não Deu errado é a porta e se der errado lá Assombração já pega Não, mano Calma, é por ser Faz de novo, faz de novo Vai, Rê, agora vai Vai 3, 2, 1 Deu rumo, Renato Corre, corre, Renato Corre, aí, Davino Corre, corre, corre Viado Aí vai ter que empurrar aqui atrás pra dar o trampo Rê, vai com ela Ô, Rê, faz o teste de fuga, vai Fecha aí a porta Eu não quero ir lá Vai Eu adorei, pai Eu gostei Pera aí Vocês não precisam ficar sendo médio com o Renato Pra cima Eu gostei Eu não quebro Vocês nem vão na lenda aqui Adoraram Eu gostei da conta Galera, olha, é pra cima, tá? Por isso que quebra o negócio aí, tá? Agora torcendo Porro do desafio Porro do desafio Não, não Não, ainda não vai ter mais... Ó, vou falar bem real Não, eu tô falando Eu tenho busca há mais de 5 anos Amo de paixão Mas todo dia é um estresse diferente Esse aqui vai ser igual Falei, que você falou Agora tem carro, você não vê? Dá licença Os caçadores Sem combustível 2016 Cada um ia com a sua moto Com o seu combustível Irmão, era frio Tinha lanche? Tinha nada Não tinha nada, irmão Vocês passaram do Nutella Vocês passaram do Nutella do caralho Cara, na época do Minecraft O Edu também tinha aqueles dentão de cavalo E era gordo também Agora não é mais Evolui a coisa, tá ligado? Agora tá uma coisa boa Tem que ter coisa boa É, você tá igual o Edu Na época do Minecraft É, é verdade Não, não falei isso Não sei, não, é Não vai dar uma volta, né? Não, vai dar uma volta Mano, acho que todo mundo vai curtir Quando andar É que assim, você preparou a gente Com uma rã Tô feliz Mano, Gui, pera aí Gui, pera aí Que eu esqueci isso Porque é uma coisa Só Elite Eu amo como Não é, não, calma É que ela não vai reto Ela tem as férias Ou é direita ou esquerda Não, a Kombi não vai reto Ah, tá Ah, meu pai Não é hidráulica Nem é elétrica Ela não vai reto Ela não vai reto Ou ela vai direita Ou esquerda Viado, os dois de branco Parece Parece ambulância Ó, calde Calde cana Vou dar o pastel Ó lá, o Gui Sofrer, né? Pra virar, olha lá Olha o Gui do pastel Viado Cabe duro Viado, olha lá Ela é só uma menina Ela é só mole andando Ó, pô Olha que bonito, mano Olha isso Mano, olha isso Ih, a porta tá aberta, mano Mas tá bom E aí, bô Da hora, né? Tá bom Tá bom Comigo aqui Por quê? Amor, olhando aqui Parece uma carrocinha, viado Vindo Olha isso, viado Sabe como vai ficar parecendo Scooby-Doo É, mano Nath, você gostou de verdade? Meu, sinceramente Eu quero ver como vai ser na hora Como que vai suportar Mas aqui, vista Gostei Gostei demais Mano, eu tô vendo Que cada esquina vai ser uma parada Ela vai levar alicate e arame E assim É 1.4, motor É confiável Não, acho lindo, pai Depois que o pai me vendeu O mesmo sonho Quando eu tinha a Fusca Viado, ó o bagulho vindo O bagulho não vem reto, ó Não, é sério Ele não tá fazendo graça Ele não tá fazendo graça Viado, gente Ele não tá fazendo graça Eu juro que também anda assim Olha lá, ó Olha a cara dele Meu Deus Ô, Gui Ela não é Ela não anda reto Ela anda pra lá e vai É, viado É sério É sério mesmo Você sabe disso, né? É normal, né? Vai ali reto ali, ó É cara uma Kombi dessa, gente? Mano, paguei quase 60 mil Não, ela tá inteira Essa, tá bonita Mano É bem que você falou que é cara Porque quem patrocinou Essa Kombi É a Braise A Braise tá falida pelo jeito, né, mano? O que? Vai dar uma Kombi pra nós Ah, mano Ó, viado Esse dia Olha, o Regente Só pra levar uns careca Comer lá no Burger King Ele pegou uma van nervosa, velho Ô, Luco, viado Caramba, tá Não, feião Você não fala do meu irmão, não É, mano Eu gostei Mano, mas quem tá patrocinando é a Blaze, pai É o link que você não vai falar E outra Mas a Blaze A Blaze patrocinou L200 2013 Vocês quebraram Patrocinou Camionete 0km Vocês quebraram A Blaze Não, nós não A Blaze Deram seis carros alugados Vocês quebraram seis Sabe por que que quebra? O que que vocês bem fizeram? Porque o Welk fica levando nessas garagens de quintal Que os cara usa pedra como martelo Daí quebra mesmo Por isso que é isso Fica pegando peça de ferro velho Enfim, mano Quem tá patrocinando é a Blaze Pra quem não conhece Eu vou rapidão explicar com vocês Nossa patrocinadora massa Se não fosse a Blaze Esse Elite aqui nem existiria mais Porque, meu Deus O que é o cara? Engolha o meu celular Então é isso Vamos ficar com vocês com função E eu já volto Hoje eu vou mostrar pra vocês A nossa patrocinadora massa Aqui no canal Que é a Blaze Assim que você entra na Blaze Você fica perdido De tantos jogos Que você encontra lá E tem tanto jogo Que dá pra você se divertir muito Tanto sozinho Tanto seus amigos Porém É somente para maiores de 18 anos Menor de idade É proibido Tá bom? Bom, assim que você entra na Blaze Que nem eu falei Você nem sabe por onde começar Eu recomendo vocês iniciar aqui Pelos da esquerda Que é os originais da Blaze O modo Crash É um dos mais fáceis dele E como funciona, galera? Tá vendo que tem um gráfico Que tá subindo? Você coloca uma quantia E quanto mais sobe esse gráfico Mais dinheiro você ganha Mas tá vendo que crashou? Você tem que retirar o seu dinheiro Antes desse gráfico crashar Tá ligado? É bem tranquilo Bem fácil Então antes da gente iniciar Você vem aqui em depositar Coloca uma quantia Que fica confortável pra você E assim que você colocar uma quantia O seu dinheiro já vem aqui pra banca Igual aqui, ó Tô com dois mil reais Como eu tô com bastante dinheiro aqui Eu vou colocar mil reais no crash E mostrar pra vocês Como que se joga Lembrando, galera Que tem que jogar com muita responsabilidade Porque aqui na Blaze Você pode tanto ganhar dinheiro Quanto perder Então, mano Responsabilidade sempre Joga pra se divertir, tá ligado? Então, iniciamos, mano Tá subindo o gráfico Quanto mais o gráfico sobe Mais dinheiro ganha Eu consigo até acompanhar aqui, ó E lembrando que eu posso retirar Qualquer momento que eu quiser, mano Só que eu vou esperar até dobrar No ano que chegar no 2x Eu tiro e retirei minha grana, ó De mil reais Fiz dois mil e noventa E tá vendo que o gráfico ainda tá subindo? Galera, eu poderia ir até a Max, tá ligado? Poderia até 4x, ó Ó, já deu 4x Eu poderia até 4x Porém, eu sou um cara mais da retranca Eu gosto de ir mais no modo confortável Porque se crachar, você perde tudo Tá vendo, ó Já tá em 7x, ó Poderia até 7x, galera Se não crachar, pode ir Porém, eu sou um cara mais zeloso Eu só gosto de dobrar e já era Ó, mano Já tá em 15x Mano, tem muita gente ganhando muita grana aqui Bom, galera Assim que você ganhar o seu dinheiro A galera perguntar Ganhei dinheiro, e agora? Galera, você vem aqui, ó Nesse ícone aqui, ó Do lado do seu dinheiro, ó Vem aqui, ó E vem aqui em sacar Tá vendo? Sacar Coloca seu Pix E já era, galera O dinheiro cai na hora na sua conta E não vamos parar por aí, galera Vamos aqui, ó No modo dobo Esse dobo é muito da hora Mas antes, galera De a gente começar Pra ajudar vocês Eu vou deixar aqui na descrição Ó, um link Pra você fazer o cadastro na Blaze E nesse link Você coloca o meu código de boas-vindas Que tá aparecendo aqui, ó Use esse código Que você ganha até 40 rodadas grátis E é muito da hora Que essas 40 rodadas grátis Você usa pra treinar, tá ligado? E é grátis mesmo, tá ligado? Não vai tá gastando nada Dá, mano Até chama os seus amigos Já aprende a jogar E é muito da hora E você também pode ganhar até mil reais Tá bom? Então usa aqui, ó Vai aqui no link da descrição E já clica lá Galera, aqui, ó Aqui eu já vou mais pesado Vou colocar dois mil reais E como funciona, mano? Tem três cores O vermelho, o branco e o cinza Tecnicamente o vermelho e o cinza É a mesma coisa Ele dobra seu dinheiro Tá vendo, ó Vai girar aqui, ó Vamos ver como é que é Tá girando Olha lá, ó No caso, quem que escolheu o cinza Teria ganhado aqui Quem que escolheu o vermelho Perdeu Tecnicamente é isso E aí, galera Tem a terceira cor Que é a cor do meio Que é o branco O branco é o mais raro de todos Porém, se você acerta o branco, irmão Você ganha 14 vezes o valor Ou seja, se você colocar mil reais Você ganha 14 mil reais Se você colocar cem reais Ganha mil e quatrocentos reais É muito dinheiro, mano Eu vou na minha cor favorita Que é o vermelho E bora começar Ih, começou Tá girando Se cair no vermelho Eu ganho o dobro Ou seja, ganho quatro mil Se cair em outra cor Eu perdo tudo Então tá girando, tá girando Vai vermelho Foi, galera Foi no vermelho Olha só Olha minha banca subindo agora Tá com mil reais Cinco mil reais Ou seja, caiu quatro contas Na conta do pai Mas, mano Jogue com responsabilidade Usa meu código lá Que, mano Vai dar bom Você ganha até 40 rodadas grátis E vai ser bom Pra você treinar Ainda mais aqui no dobro Porque tem que ser bom Galera Vamos aqui no lado do Miners Esse Miners aqui É muito da hora, galera Então aqui tem uns quadradinhos Esses quadradinhos aqui Você clica em um É um campo minado Tá ligado? Se você escolher um quadradinho Pode vir ou diamante Que você ganha grana Ou mina Se vir uma mina Igual do campo minado Você perde tudo E é muito da hora, galera Porque você pode deixar o jogo Ou mais fácil Ou mais difícil, tá ligado? Quanto mais fácil você deixa o jogo Tipo, com duas minas aqui, ó Menos dinheiro você ganha Porém, se você deixar Com mais minas Mais difícil que o jogo Porém, mais dinheiro você ganha Eu vou dar um exemplo aqui, mano Eu vou colocar 20 minas Juro E eu vou colocar aqui, ó Eu vou ser doido aqui, ó Eu vou colocar 3 mil reais Já contou com um banco de 5 mil mesmo Vou colocar 3 mil reais E vocês vão ver Que se eu acertar Um único diamante O quanto de dinheiro Que vai dar esse modo minas Bora iniciar então Que vocês vão ver, ó Bora agora, ó Iniciou Ó, tá vendo aqui, ó Agora a gente tem que escolher Um quadradinho Ó, galera Eu vou nesse quadradinho aqui, ó Algo me diz que tem um diamante aqui, ó Se eu clicar isso aí Eu estouro no norte, ó 1, 2, 3 e... Boa, galera! Mano do céu! Caramba Com 3 mil reais Um único diamante Foi pra 14 mil reais A minha retirada Eu não vou continuar mais Ó, ó Eu vou retirar Olha a minha banca Minha banca de 3 mil Foi pra 16 mil reais Isso, mano Que eu fui metendo louco Jogue com responsabilidade Jogue mais baixa, mano Jogue com responsabilidade Que você pode perder ou ganhar Que você pode também perder Mas também tem como ganhar Mas, mano Jogue com responsabilidade Galera Tá aí Expliquei o jogo Espero que você tenha entendido Tem também outros jogos Pra você se divertir Aliás, tem milhares de jogos Aqui na Blaze Pra você se divertir E é isso Qualquer dúvida que você tiver Ou algum problema Ah, mano Identifiquei algum problema Você pode usar o suporte da Blaze Que é 24 horas por dia Funciona o tempo todo Durante os 7 dias da semana Inclusive feriado, sabe? Domingo Eles estão lá pra atender vocês Tá bom, galera? Então é isso Essa é a Blaze Usa lá Vai lá no link desse canal Usa meu código Então é isso Bora voltar pro vídeo Pronto, galera Expliquei pra vocês como funciona a Blaze Mano É um novo carro Gente, é o seguinte Vem aqui Eu acho que você tem que levar a gente Pra lenda dirigindo Eu vou dar um rolê com vocês Pera aí Aliás, eu quero que o Elite Me leva numa lenda com você aí É um vídeo do Elite É o seguinte O que eu espero de vocês? Eu não quero a Kombi branca assim Eu quero uma plotagem Eu quero Você é comigo Eu quero que vocês Coloquem Acessórios Acessórios Roda BF, por favor Pneu BF Iluminação Fora Um colchão lá dentro As barras de LED As barras de LED É com vocês, tá? Boa, boa, boa E o... Mas a verba é com você, né? Dois cilibrin Não, peraí Não, mas aí... Aí tá... Fez a coisa nossa Bota o mais tardinho que ali em cima Toda lenda você vai ter internet, Zeca Motor novo, ó Motor de nada Motor de Fox Parece que nós ganhamos um problema Que? Parece que nós ganhamos um problema Que problema, mano? Não, mano, você tá falando que o motor tem... Nossa, o Bruno Bartho tá me ligando aqui, ó Tem carter? É, eu falo pra ele se ele tem um Z pra vender pra nós Que é o, sei lá, troco de pinga Silêncio! Pai O senhor tem Kombi também Meu pai tem uma Kombi É, mas guardado é um busco Sobre esse carro pelito, você acha que foi a melhor opção ou não? Pra quantidade de pessoas, sim Mas você acha que é um carro que... Pra eles quebrarem Talvez eles vão ter que tentar capotar o carro É, é fácil É um carro altamente fácil, capotável Então, irmão, se fazer graça, nós vamos descobrir Sabe por quê? Porque vai capotar inteiro É, teador? Seguinte, pai É um carro Vamos lá Quatro marchas Flex Refrigerada, água Os pneus usados, tudo nova Tá revisada É um carro excelente Andar, não é pra carro pra andar 150 por hora Oitentinha, noventa, um cenzinho Vai de boa Nossa, você tá falando daqui a 200 km Não chega amanhã Nossa Vai ser, ó Mas o importante é chegar Chegar De preferência, vamos deixar pessoas responsáveis dirigir, que é o Lomba Lomba Isso aqui é um carro pra motorista Eu vou fazer um teste com vocês lá no Elite pra ver quem que vai ser o motorista dela Pode ser? Pode ser? Pode ser Então é isso Não, mas ninguém precisa nem fazer, acho que vai ser o Lomba mesmo Vocês gostaram, né? Quem gostou, levanta a mão É, eu gostei Gostei, Zé, de verdade Você gostou? Gostei Gostou? Gostei, pô Nossa, Maria vai com as outras, hein Não, de verdade, gostei Agora eu me acostumei com a ideia É legal que vai todo mundo junto Não é pra enroscar mais Mas não quebra fácil, né, pai? Não, se souber dirigir, andar com ela, não quebra É, mas se quebrar um carro zero quilômetro também, né? Eu lego que depois, caso não dê pro Elite, você pode fazer um Mini Motorhome Sim Vamos dar uma volta? Eu vou andar com vocês Eu vou andar Então bora Bora lá Ó, todo mundo já entrou aí Certo, Fagui? Você também vai Bora, Zé Fecha aí, vê se sabe fechar Não, afinal Você vai comigo, né? Bora, tô pra cima Ó, eu vou dar uma voltinha simples Mas depois ela vai fazer o rolê oficial ainda Aí, ó, tem ar-condicionado, filho? Tem ar-condicionado aqui, ó Como que é? Você abre aqui Ai, tô com o celular pro nosso É, ar-condicionado natural Galera, eu vou colocar ar-condicionado nela Se já não veio é porque não vai ter Não, eu vou com o carro-condicionado, mas vai demorar um pouco Bora Tchau, gente Então vamos lá Valei, tinha aqui Tem que ser um sprint Então bora lá, gente Aê 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 Uhul Uhul Balada na man Não vai dar certo Você tá difícil de andar reto, né? Troca marcha Uhul, mano, ela não vai reto, mano E aí, Volta? Ah, mano, eu confio você, você acha que fez a coisa certa? Eu acho que fiz Pagou 60, abriu uma Kombi e fez a coisa certa. Mas parece que o motor não tava batendo. Dá pra ter comprado um Jetta. É verdade, mano. O Jetta não caiu. Olha o que a gente tem que filma aí atrás aqui. Olha aqui, mano. Rapaziada, tá aí. E cabe mais gente lá atrás. Cabe mais uns trem lá atrás. Ai, fila da puta. Caindo aqui o caminamê, rapaz? Cabe mais um sentado aqui ainda. Já mais um aqui. Mano, o Lomo é o que mais gostou. Olha isso. Eu não escuto. Você não tá escutando aí o motor? O motor dá pra escutar tudinho da equipe. Juro que você. Mas eu vou colocar só um madelão nela ainda. Só um madelão? Tô louco, me voadinho na Kombi. Olha. Olha, olha. Eu adorei essa Kombi, mano. Olha. Nossa, vai estourar o motor, Zé. Vai destruir o motor. Ai, porra. Desculpa. Tá com areia na casa. Força. Força, Zé. Olha, mano. Mano, passou batido nos lombardos. Olha o cheiro de... Olha o cheiro de braga. Mano, a gente tem que pegar a nossa mão quebrada e falar que foi não e quebrou, né? Isso. Acelera, Renato. Acelera, Renato. Olha o bagulho de como sobe a subida, gente. Subindo. Subindo. Isso aqui não é subida. Vai subir o motor. Que isso, Renato. Que isso, Renato. Que isso, Renato. É aquele maluco. Vai ser outra reclamação. Vai ser o sétimo carro da abril. Tá andando em nove. Nove dentro do carro, mano. É verdade. É verdade. Não sei, sete, oito. Também oito. É verdade. Ah, mano. Eu peguei pra praia, sim, ué. Ah, mano. Corou o pneu. Aham. Ai, rei do céu. Olha isso, mano. É confortável. É, gente. Ó. Aham. Bem pra isso. Tá fazendo tudo que é barulho ai, ó. Pô, pra falar a verdade. Aqui atrás tá mais confortável com o carro alugado. Pare de uma barulha. Aaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Ô, ô, ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Meu Deus do céu. Adorei esse carro. Nossa. Puxou só até o carro. Nossa. Olha pra onde que nós abre a porta com isso ai. É cárcio privado. Abre aí, Boto, abre aí, Boto. O Boto vai ser o coordeno da roupa. Abre aqui, ó. É que eu não tava vendo, né, Zé? Abre, Gio, peraí, deixa eu fechar aqui. Vai. Não cabe a mão, não chega a mão, juro por Deus, não chega a mão. Peraí, aqui ó, vai por fora. Ó, ventarola, ventarola, caralho. Aí, Gui. Pra baixo. Aí, tá vendo? Confusão da porra! E aí, gostou? É bom que vai ter porteiro, o Boto. Gostou? Dá pra sentir cada pedrinha que você passa em cima, Renato. Nossa, acho que isso é até rápido. Esculhão terminou com você. Caraca, pra quê? Não tô escutando. Sério, Dani? Nossa, foi que você ficou rica, ficou um nojo. É uma de fusca, Lomba. E aí, Lomba, é o que você mais gostou, né? Gostou mesmo? Tô de bom. De verdade? Verdade. Acho que essa era mais a compra que a do Ajahn, né? Ah, do Ajahn é legal pra caralho. Renato, você foi sacana, você tem dinheiro e colocou nós na Kombi. Mano, é a Blaze? Pode ser que a Blaze me deu os meio milhão e eu embolsei 400 mil pra comprar Kombi? Pode ser? Entendi. 450 mil, né? Na verdade. Eu acho que foi isso que aconteceu. Pode ser? Pode ser? Renato, você sabe as lendas que nós vai, que é cada coisa que parece ser de Kombi? Sabe o que eu acho legal da Kombi? Ah, tá vendo aí? Isso fala bem. Não, não, pelo seguinte, vocês sempre tem uma história de quando vocês começaram. Ah, porque nós passamos por isso, passamos por aquilo. Pô, acho que era a hora do Elite, também tem história deles. Tá terminando a história, já tá lidando uma Kombi ou todo carro que nós tivemos. Eu vou te falar uma coisa, senhor Renato, porque ninguém tem coragem de bater em frente com você. Eu vou falar, calma, eu também não, mas eu estou explicando. Ah, tá. É o seguinte, mano, toda vez que isso aqui deixar lá na mão, eu vou filmar e vai pro canal do Elite. Que vocês vão quebrar, porque tá funcionando. Meu pai criou a minha família toda, eu, meus irmãos, todos com Kombi. Eu odeio que comer, construiu casa, eu aprendi a dirigir. Vocês comeu Kombi? Era o material do trabalho. Graças a Deus. Acho que de muitos brasileiros, né, mano? Acho que você tá com muito preconceito do que é o ganha-ponto de muitos brasileiros. Nossa, obrigado. Se 90% dos brasileiros não quebram o carro dele é porque você vai quebrar. Deixa eu posso explicar. Mas o Boto vai mudar de opinião, Renato. Ele vai mudar de opinião. Não, não, não é. Eu não tô falando mal da Kombi, a Kombi é boa. Eu só tô falando pro tipo do que a gente faz, não é. Vocês botaram uma L200 e não deu. Vocês querem botar uma Kombi? Mano, eu andei de Maverick na lenda. E não funciona, tá sem motor jogado lá. Mas ele foi. Por isso que o Caderny não quis aquela birosca lá. Tá jogado lá. Eu ganhei? Caloteiro, creme. A Kombi é ótima, adoro Kombis. Mas assim, você foi cachorro? É que ele veio e deu um sonho, né? Ele veio e deu um sonho. Isso. É que eu não sei me explicar, agora elas falaram certo. Você foi cachorro. Eu tive que mostrar pra vez, né? Carrega mais pessoas da Kombi. Isso aqui é um teste, né, Renato? Pra ver se a gente é um tipo de... O Elton fica falando da Kombi, mas tá andando de Discovery. Você falou tudo. Você falou tudo. Você falou tudo. Que o Elite não tem história. Vocês tem história. Vocês perderam uma casa, quebraram seis carros. Construa sua história agora. Tira essa forma de corrosão do Elite. É que é o seguinte, só viram o que aconteceu de ruim até hoje. Mas só tá acontecendo coisa ruim? Me dá uma lenda. Vocês estão numa má fase? Mas me dá uma lenda que vocês foram a do início ao fim. Me diz um que o capeta não corre atrás da nós? Tá louco? E no processo? Quadro exorcista. Vocês foram nessa lenda? Não. Não tinha carro. Ah, você não tem carro, coitadinho. Agora vai ter. Mano, é... Ah, várias. Só uma? Você falou uma? Sério? Você quer que fale mais? Casa da Capela, não foi? Casa da Capela, você se conheceu já? Agora tem que comprar aí. Mas você não vai de Kombi. Eu vou? Você vai. Não vai de Kombi nada. Sabe o que ele fala, galera? Mano é da lenda? Ele vai com os carrão e daí depois... Quem quer chegar primeiro em Londrina? Ele pula nos carrão e vaza e deixa nós com a birose. Você foi comigo. Eu não fui? Pode se ferrar. Eu me lembro. O que é isso? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Eu quero muito o vídeo de vocês, a primeira lenda com a Kombi. Mas eu quero... Eu não quero essa cor. Tá, você que manda. Vamos botar uma cor legal, galera? Você manda. Escutaram? Eu tô contigo e não nego. Obrigado, Tinoide. Por isso que eu gosto de você. É tudo que eu gosto. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo e da Kombi, deixa o like. Será que tu vendeu um sonho bonito pra lá? Tu vendeu? Fala calma. Ah, mano, é a Kombi zero. Não, beleza. Peraí, peraí. A Kombi não é zero, mano? Zero, zero. Assim. Ali, ó. Tá meio que... Tem uns detalhes, mas isso é fácil. Eu fico mais engraçado, mano. É que o Renato, ele mente, ele fala as coisas... E todo mundo concorda. Todo mundo. É verdade. É que sei. Você sabe o que é, né? Tem microfone aqui. Não fala mal da câmera. Tem microfone aqui. Eu instalei rastreador, câmera e microfone. Pergunta aqui pro que já sofreu. Você tá preparado pra sofrer mal um pouquinho? Se você subir andar, não estraga. Sério. Se quiser que eu não põe, nem vai na lenda. Mas eu não tô reclamando, né? Eu sei claro. Você falou que você não tá indo na lenda, é verdade? Eu acho que não. Mais um mês que não vai aparecer mais. Você chegou agora da fazenda que tava gravando, era nóis. Você deu uma mudança. Agora... O Gui também não tá vindo, tá, Renato? Quem? 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 O Guizinho. O Gui? Deixa eu falar. Tem um mês que não vinha ninguém. Só vinha eu. É mentira isso aqui. Olha, a gente vai lavar lençóis aqui, hein? Tá bom, chega, galera. Então é isso, mano. Se vocês gostam... Palma pra Kombi, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto e vamos ver. Se você... Ó, eu vou falar uma agulha. Se a Kombi quebrar no período que ela tiver em manutenção, vocês não tem carro pra ir na lenda. Fica sem lenda? Não. Vocês tem que ir com carro particulares, tá bom? Da daixa é novo. Do outro é outro. Tá bom? Ó, isso aqui não chega no Natal, já vou te avisando. Tá. Se precisar fazer manutenção, é sério. Não tô... Não é por vídeo, não. Se tiver que fazer manutenção, vai ter que ir com carro particular. Não tem outro carro. Eu vou devolver o carro alugado, a minha caminhonete ninguém vai usar. Tá vendo, galera? É isso. É isso aí. Vitória que não quer calar. De quem é aquela caminhonete ali, Han? É do Leão. Porra, negóciozinho. Tá caralho. É, foi enganado. Caralho. Então é isso. Tamo junto, valeu nóis. E não quebra e come. Fui. Tchau. Tchau.